Nos últimos meses o TikTok deu uma bombada, todo mundo do marketing digital correu pra lá porque quando o Gary V falou que o TikTok vai ser a rede do futuro, todo mundo foi desesperado correndo atrás. Mas eu vou falar o que é que eu acho dessa rede e se você precisa ou não instalar. Mas o que é TikTok? Bom, o TikTok é um aplicativo pra Android e iOS que é exclusivamente um aplicativo de produção de vídeo. E os vídeos lá dentro vão de 15 a 60 segundos. Hoje, o principal foco da ferramenta é dublagem, dança e humor. Não significa que você não pode postar seu conteúdo lá dentro, mas as pessoas que estão dentro da plataforma, que produzem conteúdo lá dentro e vêm de lá, elas produzem esse tipo de conteúdo. Eu vou falar o que eu acho legal do aplicativo. Primeira coisa, ele entrega muita ferramenta de edição e de efeitos dentro do próprio aplicativo. Eu acho que isso é legal na hora que tu vai pensar em alguma produção um pouco mais diferente, que tu não precisa sair e usar um aplicativo externo, só precisa usar ele. O que eu acho legal também é que você pode ter muita referência do que as pessoas estão fazendo lá dentro pra, sei lá, usar em uma outra plataforma e servir como referência. Eu acho que isso é legal, por isso que eu gosto de prestar atenção no que tá acontecendo ali dentro. Mas o que realmente eu gosto do TikTok é o alcance. Você não precisa ter ninguém seguindo você, que o próprio TikTok entrega o seu vídeo de uma maneira absurda. Só pra você ter uma ideia, o meu primeiro vídeo que eu postei no TikTok, 400 e poucas pessoas assistiram. E nenhuma pessoa me seguia, então a entrega do TikTok, o alcance que ele te dá nas suas publicações, ainda é muito alto. Agora eu vou falar um pouco, se você entrou no TikTok nesse momento, o que você deve fazer. Primeira coisa, não comece querendo só replicar o seu conteúdo, porque isso vai fazer com que a própria comunidade não goste de você e que o seu alcance pode ser reduzido por causa disso. Outra coisa que eu indico, olhe pro que as pessoas estão produzindo lá dentro. Olhe pro que os usuários estão criando, como eles estão criando o conteúdo. Isso vai fazer você entender mais a mecânica da rede. Eu acho que o maior erro é querer replicar o que você faz no Instagram lá pra dentro. E uma outra coisa que eu sempre indico, crie conteúdo exclusivo no TikTok. Tudo bem que se você reposta algumas coisas no seu Instagram, tá ótimo, tá beleza. Mas de vez em quando, ou uma vez por semana, duas, três vezes por semana, crie um conteúdo exclusivo na plataforma. Tem muita coisa que as pessoas produzem que você pode pegar e criar muito rápido. Então, produza conteúdo exclusivo para a plataforma. E qual é o meu veredito sobre se você deve ou não estar no TikTok? Sim, eu acho que você deve sim estar no TikTok, mas não se esqueça das suas outras redes. Não acho que você deve abandonar todas e entrar porque essa é a aposta do ano, é o que vai bombar daqui pra frente. Não. Saiba usar de forma estratégica. Ela tem que ser mais uma rede que você vai atrás pra conseguir alcançar o seu cliente. E não abandonar todas as outras e começar a usar só ela. E uma outra coisa que eu digo também é... Se você tá olhando agora pro TikTok, preste atenção o que você tem feito de conteúdo pra outras redes mais consolidadas, tipo o próprio LinkedIn ou o próprio YouTube. Olhe para outras redes que já são um sucesso, tenha um público fiel e produza conteúdo pra lá também. Porque do que adianta você estar numa rede que agora tá bombando, pode bombar muito na frente ou pode não bombar, mas você esquece de produzir conteúdo relevante e ser consistente numa rede que já é um sucesso que nem o LinkedIn ou o YouTube. Então olhe pro TikTok como um plus no seu conteúdo. E não só como, ah, eu vou apostar tudo aqui. Você pode estar lá, sem problema, mas não esqueça das outras redes. Agora me fala uma coisa, fez sentido o que eu falei? Deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai conversando. E eu vou deixar mais dois vídeos aqui pra tu poder assistir. Valeu!